Eu quero preparar aqui com você o extrato. O que são esses extratos? Ele é um sumo da planta, né? Como se a gente pudesse pegar, assim, o erva-doce, o chumaço daquelas folhas lindas do erva-doce, espremesse toda ela, assim, se pingasse alguma coisa ali, seria um extrato, um concentrado da planta, aquilo que vai ter os princípios ativos dela. E é isso que a gente vai dosar dentro do nosso sabonete pra conferir esses mesmos princípios pra dentro dele também, né? Então, o extrato, literalmente, é trazer do meio sólido, que é o soluto, pra um meio líquido, que é o solúvel, né? Então, você usa um veículo pra isso. Já viu os medicamentos que tem lá o princípio ativo, daí o resto dos ingredientes é veículo, não sei o que, o veículo é aquilo que é o meio, que vai trazer de um pro outro. Então, tem vários tipos de extratos, cada um usa um veículo diferente. Tem os extratos glicólicos, que usa como veículo o propileno glicol e o álcool. Tem os extratos glicerinados, que é esse que a gente vai fazer aqui, que usa como princípio, como veículo a glicerina e o álcool. Tem os extratos alcoólicos, que usa o próprio álcool como solvente. Tem os extratos oleosos, que usa o óleo vegetal como solvente. Tem os hidrossolúveis, que é uma mistura ali de outros ingredientes, como o propileno e uma quantidade maior de álcool. Com álcool, com uma diluição menor, com mais quantidade de água dentro. Enfim, tem vários tipos de extratos, né? Que a gente pode fazer. E o próprio chá. A água também é um solvente universal. E quando a gente faz um chazinho, a gente tá fazendo um extrato natural. Só que aquele extrato natural serve muito bem pra você tomar, né? É ótimo pra saúde. Mas ele não é indicado pra colocar dentro dos sabonetes. Porque pra você ter uma concentração de um princípio ativo suficiente pra fazer um efeito dentro do sabonete, você precisaria de um balde de chá, né? Uma chaleira de chá, pelo menos. E não tem como jogar tudo isso dentro da base glicerina. Tem um limite de dosagem das coisas dentro da base. Senão a gente amolece ela demais. Não adianta a gente ter um sabonete ali cheio de princípios ativos, todos os dias só tem isso, tem aquilo dentro do meu sabonete. Aí a base fica mole. O sabonete dura pouco tempo no banho. A pessoa que comprar, que utilizar, não vai gostar, né? Puxa, ficou estranho. Além dele também ter uma capacidade de tirar um pouco do poder espumante da base. Então a gente tem que usar os extratos com moderação. Nas apostilas do curso, nós temos uma tabela de dosagem pra principais óleos extratos manteicos, que são ali as quantidades. Cada extrato, ele tem uma quantidade de dosagem. Tem uns que você coloca 1%, já é o suficiente. Outros precisam de 4% pra que tenha um mínimo necessário pra fazer essa ação dentro do sabonete. E é importante que você também conheça isso, né? E não dose demais, não coloque demais pra não amolecer a base ali e acabar prejudicando a qualidade do teu sabonete. Mas como eu disse, se você não tem condições ainda de investir lá, de fazer um curso, faça as formulações, reproduza formulações seguras daquelas que você pode fazer e vai ser garantido que a pessoa vai gostar depois. Porque isso é o maior motivador, né? A gente fazer um produto ali que agrade as pessoas. Bom, então eu vou preparar aqui com você esse extratozinho. Você vai ver aí, nós vamos conversando e eu vou fazer, tá bom? Então aqui eu vou pesar primeiramente a erva doce. Aquelas sementinhas da erva doce, pode ser o funcho também, né? O funcho, ele é a erva doce, só que ele é a sementinha um pouquinho maior. Às vezes é mais fácil de encontrar. Mas qualquer uma das duas aí, a ação delas são muito semelhantes de uma pra outra. Todas elas têm essa ação calmante sobre a pele e hidratante, super hidratante, que faz esse tratamento anti-rugas também, né? A erva doce tem essa propriedade. Então aqui nós vamos precisar de 30 gramas da sementinha de erva doce, ó. Pesei aqui. E você pode, né, comprar uma balancinha, como você viu, dessas bem simples de cozinha. São ótimas. Ou você pode comprar já pesado. Você já sabe que você vai fazer 200 ml de extrato, que é o caso nosso aqui. Então você já vai lá, já pede pra pesar já esses 30 gramas, pra não correr o risco de você colocar mais ou a menos e perder um pouco aí da concentração necessária dele, né? Olha o que eu vou usar pra macerar. Antes eu colocava, quem viu meus primeiros vídeos de extrato que eu postei, tem uns aqui no YouTube também, eu usava esse frasco aqui. Então era uma dificuldade tão grande, dependendo da planta, pra colocar aqui dentro, que só Deus mesmo, né? Era bem complicado de eu fazer isso. Falava que a parte mais difícil de extrato era essa. Aí, uma aluna mesmo que falou assim, que podia usar um pote de conserva, né? Eu falei assim, olha, o pote de conserva, ela tem aquela boca enorme, não vai ser facinho da gente tirar o extrato dali de dentro, porque vocês vão ver que a gente precisa coar, tudo isso depois. E pode ser sim, só que não pode ser branco, porque o branco, ele pega assim a claridade, e a claridade, os raios solares, ele deteriora um pouco os princípios ativos orgânicos, como é o caso do extrato. Então, o que você pode fazer? Eu passei aqui uma fita isolante em todo ele, aquela fita elétrica, né? E deixei ele bem escurinho, passei pra fora, por dentro é o mesmo vidro, e ele fica escurinho. Você também pode cobrir com um plástico preto, você vai usar um pano preto, ou seja, usa aí a tua acreditividade, de forma que ele não pegue claridade, aí você pode utilizar esse próprio frasquinho aqui. Então, tudo que a gente precisa fazer, ó, agora não tem mais aquela fase difícil, né, de colocar dentro do frasco, com essa boca enorme desse jeito, é bem que certa parte se tornou o fato, né? Então, você vai colocar ali as sementinhas, e aí a gente vai colocar o solvente, só isso. O que eu utilizo aqui? Eu tô colocando 30 gramas, né, de sementinha, vai dar pra fazer 200 ml de extrato, bastante, bastante, até que aqui é um copinho até menor, esse aqui ele mede 100 ml, depois a gente vai colocar um e mais um pouco dele. Vou usar a glicerina, você pode usar a glicerina vegetal, essa daqui é uma vegetal, mas você pode usar a glicerina comum também, e destilada. Qual que é a diferença? Uma é de origem vegetal, e a outra de origem animal. E tem alguns que são sintéticas também, então é bom até você perguntar qual que você tá utilizando. Nós vamos usar 180 ml de glicerina. Então, eu vou colocar aqui a parte. E a glicerina, ela é um subproduto da saponificação dos óleos. Lembra que a gente tava falando ali do processo natural de fabricação dos sabonetes? Quando a gente tá fazendo sabão, quem já fez sabão, assim, caseiro, já, acho que já percebeu isso. Chega uma hora que você tá mexendo aquela massa de sabão e começa a verter, literalmente, vai vertendo um líquido transparente, viscoso, assim, naquela massa, aquilo ali é a glicerina. Aí você continua mexendo e ele se mistura com o sabão novamente. Então, o que a indústria faz, né? Principalmente nesses sabões de limpeza. Eles tiram a glicerina, que vai se formando ali, deixa eu achar 80 aqui. E 180 a gente vai precisar... Ó, viu que eu tô erguendo, assim, na altura dos olhos? É pra que eu veja essa linha d'água aqui que tá marcando, ó. Pra que a medida fique bem certinha. Porque se a gente pôr aqui, dá um desnível. Então, você mede diferente. Você pode medir a mais até quando você tira ali da altura dos olhos. E que a tampa não é daqui? Esse é o frasquinho. E aí, a gente... O que que eu tava falando? Ah, tá. Do sabão, que verte lá. Bonitinho. Então, a hora que você tá fazendo ali, a indústria, ela vai e retira aquela glicerina que tá se formando ali e vende separadamente, porque ela tem um valor comercial muito alto. O meu álcool tá lá do outro lado, gente. Fica lá pegar. Pronto, ó. Nós vamos precisar da glicerina e do álcool. Então, eles tiram esses sabões de limpeza que a gente encontra no mercado, até mesmo os sabonetes comuns que tem no mercado, que são bem baratinhos, né? Você compra bem baratinho. Pra eles, ali, o que tem valor é a glicerina, não é o sabonete. Então, os sabonetes vende por R$2. A glicerina, eles tiram, vende por R$18 no listro daquele ali. Então, vale muito mais a pena vender a glicerina do que o sabonete. Então, o sabonete é um perto. Aí, as pessoas usam aquilo, resseca toda a pele. Tem gente que tem alergia daquilo lá. E aí, você faz o teu sabonete maravilhoso, glicerinado, porque a glicerina a gente não tira da base. Ela permanece ali, protege a pele, hidrata a pele, faz tudo de bom. E aí, você cobra lá R$12, R$15 pelo sabonete. As pessoas vão achar caro. Ah, você precisa explicar pra elas o porquê. Né? Tudo tem um porquê. A qualidade tem um custo. Então, aqui, ó. 20 ml de álcool. Nós vamos misturar aqui com aquele 180 de glicerina. E completou aqui os 200 ml. Agora, ó. Só fechar, assim, o frasquinho. Bem bonitinho. E vamos mexer ele bastante, assim. Deixar ele misturar a glicerina com o álcool. Se você quiser misturar antes num copo, é que o meu copinho aqui tava menor, né? Mas se você tem um copo frasco grande com 200 ml, já pode misturar tudo aqui. A glicerina e o álcool. E aí, você mistura também tudo junto aqui. Não tem problema a ordem, tá? Então, bate bem. Mistura bem pra que tudo que tiver aqui misture. No caso da semente da erva doce, é mais fácil. Mas se fosse uma folha, ela dá um pouquinho mais de trabalho pra misturar. Então, você precisa mexer bem. Aí, agora aqui, eu vou colocar uma etiquetinha. Colocando qual o extrato que é o meu, o dia que foi feito. E daqui a 10 dias, ele vai tá pronto pra coagem. A gente faz essa coagem e eu faço uma diluição nesse extrato. Primeiro, porque isso facilita bastante as dosagens dentro dos sabonetes. Porque existe no mercado há anos os extratos. Todos eles têm uma diluição. Então, não adiantaria a gente fazer um 100% ali. E a dosagem ia ficar diferente daquilo que você pega uma receita, quer reproduzir, o seu extrato vai ser diferente. Então, eu uso uma diluição muito parecida do que essas que compra. Pronto, os extratos, pronto. E outro motivo é porque é rico em glicerina. A glicerina base já tem glicerina. Então, ele é um solvente, como nós já falamos ali a respeito da base glicerinada. Se eu coloco glicerina na glicerina demais, ele amolece mais a base ainda. Então, prejudica na composição da formulação. Então, a diluição, pra mim, é importante fazer por conta disso, né? E a gente tem uma qualidade maior ali no extrato que você vai fazer. É, pros sabonetes, né? Especificamente pros sabonetes. Então, depois que você deixou ali o teu extrato macerando durante os 10 dias, aí você vai fazer a coagem dele. E é essa parte que a gente vai misturar a água no extrato. Tá bom? Eu já vou fazer a coagem de um extrato que eu fiz, até postei lá no canal. Aqui no canal, né? Nós estamos no YouTube. E é o extrato de jurubeba. Uma planta que nasceu lá na chá, quando eu moro. E, surpreendentemente, ela é ótima. Ela é rica em taninos. Ela ajuda muito a fechar os poros na pele dilatada. E ela também é antioxidante ali. E ela também vai fazer uma ação de tirar o excesso da oleosidade. Então, ela vai ajudar no tratamento da acne também. Também é cicatrizante. Ela é tudo bom, né? Eu falei, nossa, vamos fazer o extrato desse negócio. E aí, eu tirei lá a planta, as folhas da jurubeba. Mostrei, tá no vídeo aqui. Desidratei ela. Mostrei pra você como que você pode fazer pra desidratar ela. A partir da planta, das folhas dela desidratada, eu fiz esse extrato aqui. E eu vou coar ele agora aqui com você. pra mostrar como que você vai dar continuidade nesse aqui, depois que passarem os 10 dias. Nessa quantidade que a gente tá fazendo aqui, de 200 ml, você pode colocar 60 gotas de óleo de alecrim. E ele vai fazer essa ação antissética, tá bom? Ou você pode colocar também umas 60 gotas do eucalipto. O eucalipto também é fungicida, bactericida. Vai funcionar também. Então, essas gotinhas desse antisséptico, ele ajuda um pouquinho na conservação. E tem extratos que a gente faz que ele tem uma ação antisséptica nele mesmo. Então, a gente não vai nem precisar colocar nenhum agente, que ele vai durar ali. Pelo menos uns 4 anos ele vai durar. Uns 4 meses, né? Uns 4 meses ele vai durar. E como que você vai saber se e quando ele estragou? Você vai observar primeiro o cheiro, que quando você abre ele, você já sente que tem um odor diferente. E você vai perceber também a turbidez. É muito importante. Se ele tiver turvo, meio esbranquiçado, é porque ele estragou. Aí você descarta, tá bom? Então, ele tem que estar límpido. Nós vamos... Eu vou coar isso aqui com você. Você já vai entender o que é esse límpido dele. Não pode estar esbranquiçado. É opaco. Que aí ele já fermentou, né? E estragou. Então, perguntando ali a respeito do álcool. Esse que eu tô utilizando aqui é o álcool etílico 96%. Pode ser o álcool etílico, que ele vai desde 92% até 98%. Pode ser o álcool de cereais também, que tem essa graduação de 98%. Acima de 92% pode ser qualquer álcool desses cereais ou etílicos. Então, eu vou pra coagem aqui desse extrato de jurubebo que eu fiz semana passada. Vamos fazer agora, então, essa diluição. Pra essa quantidade de 30 gramas e pra... Só que aqui, esse extrato aqui eu fiz menos. Esse daqui eu fiz uma quantidade menor. É só 100 ml. Então, eu vou usar 30 ml de água. Mas não tenham isso como base, porque a nossa base é essa aqui que a gente fez. 200 ml de extrato, eu vou usar 60 ml de água. Bom? Então, aqui eu vou colocar metade só dessa quantidade, porque aquele extrato ali que eu fiz, vocês podem acompanhar depois aí no YouTube. Ele... Eu fiz ele menor. Deixa eu achar o 30 aqui. 30 ml. Então, ó. Olha só como a folha... Eu usei a folha da jurubeba desidratada. Ela absorve bastante água. Olha como ela tá totalmente quase seca aqui. Tem um pouquinho de líquido que é o extrato que a gente colocou e numa quantidade menor do que essa que eu fiz ali. Essa daqui eu fiz ele com 90 ml de glicerina e 10 ml de água. Então, ele ficou bem sequinho. É normal. Dependendo do tipo de folha, ele faz isso mesmo. Aí, a água, até nisso, ela ajuda. Porque quando a gente coloca os 30 ml, no caso, dessa quantidade de água, Essa água, ela vai literalmente fazer uma lavagem, que ela dilui o extrato, ó. E você consegue coar ele mais facilmente, extraindo ali o extrato propriamente dito, ó. Então, a parte da coagem é só isso aqui. É você colocar ali numa peneira e depois você espremendo aqui pra tirar o máximo que você puder dessa parte líquida ali. Geralmente, a gente perde uns 20%. É normal, sabe? Porque fica retido ali nas folhas. Você pode deixar ele descansando aqui, se de repente deixa ele extraindo. E isso aqui, pena que eu não tô com um copo de vidro pra você ver bem. Eu tenho um copinho aqui transparente. Eu vou colocar um pouquinho aqui pra você ver. Você consegue ver. Não sei se você consegue ver. Por que que eu falo que tem que ser límpido, né? Vou tentar, se eu voltar lá na minha telinha. Deixa que você consegue ver, ó. É uma característica de algo que é límpido, transparentezinho. Olha, ele não tem nada de tudo. Não tá perfeito. Então, esse extrato aqui, ele precisa ficar desse jeito que tá aqui. No caso da jurubeba, ela já tem uma ação antioxidante nela mesma. Ela tem uma ação antissética nela mesma, não vai precisar pôr nada. Ele vai durar aqui uns seis meses, tranquilamente, né? Então, aqui eu vou pôr, deixar. Depois a gente espreme. Tem aluna que já perguntou se pode colocar no pano. Contanto que você use esse pano só pra isso. Lave bem, não lave com amaciante, nada disso. O ideal seria até aquelas redinhas de fazer leite vegetal. Você já usou aquelas redinhas? Quer dizer, é um voalzinho, uma organza, um material similar a esse, que você utiliza pra isso. Você passa ali, literalmente, né? Passa na... E ali você consegue espremer melhor, torcer melhor pra extrair o máximo dele. Mas aqui, ó, ele já deve tá próximo até da quantidade. Depois eu espremo ele ali e tiro mais. Mas o processo é esse. Terminou ali, terminou os dez dias, faz a coagem. Dá sementinha muito fácil, porque ela não absorve tanta água. E depois que você tirou toda a parte da glicerina e do álcool que tá aqui misturado, aperta a água ali, faz aquela limpezinha ali, aquela diluição maior, e guarda o teu extrato lá, que aí você vai usar pra dosar nos sabonetes. O extrato de erva doce, esse que a gente preparou, a dosagem dele, você anota aí também, é de 2%. Então, o que que é esse 2%? Quer dizer que de cada 100 ml, eu posso dosar 2 ml dele, no mínimo 2 ml, pra que ele tenha um princípio ativo dentro do sabonete. Pra 1 kg de base, eu vou precisar de 20 ml. Então, essa é a quantidade que eu preciso mínima pra que eu tenha esse princípio ativo. E o máximo? Existe um máximo também, que é o máximo de tolerância da base glicerinada, que é ali dos 10%. Então, é nisso que eu vou fazer a minha formulação. É isso que eu ensino lá naquela apostila 2 do curso, onde você consegue balancear os extratos que você vai utilizar. Se você vai utilizar um extrato só, você pode dosar uma quantidade a mais, contanto que não passe daquele limite da base, pra você equilibrar a sua formulação de forma que o teu sabonete tenha, sim, o princípio ativo do sabonete de qualidade, mas também tenha características do sabonete de qualidade. Que é fazer uma boa esfumação e durar um tempo significativo no banho, né? O suficiente pra pessoa experimentar o sabonete. Imagina se o sabonete ali dura 3 banhos, ela não vai nem sentir o efeito que teve na pele. Daí ela falava, ah, esse sabonete não me ajudou em nada, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer um produto que realmente funcione. Importante, depois que eu terminar de coar aqui bem bonitinho, ó, você vê que ele ainda tá escorrendo, então eu vou deixar ele escoar aqui mais um pouquinho, depois eu aperto um pouquinho ali, extraio o máximo que eu puder, e aí eu vou verter nesse vidro aqui. É um vidro pet, pode ser de vidro também, mas é um frasco escuro, como eu falei pra você. Então é importante que você armazene também num frasco escuro, assim. Se você quiser utilizar um desse pra armazenar, pode ser também, depois que você coar. Dá pra deixar a erva ali dentro, sem coar? Não! Porque estroga muito mais rápido o teu extrato, vai fermentar muito mais rápido, não vale a pena. Então, ela sai dali que ela sai meio cozida, como você pode ver, assim, né? Ela parece, fica com a aparência de algo que foi cozido. Então não, joga fora, descarta-se dali. Nem pra colocar nesse sabonete, você não põe, porque já não tem nenhum princípio ativo, nada. Então não vale a pena a gente aproveitar, descarta mesmo. E aí a gente vai utilizar só o líquido que já extraiu, tudo que tinha de bom nela, e tá ótimo. É aquele ali que a gente vai fazer o nosso trabalho. E aí você armazena ele, coloca uma etiquetinha como esse aqui, ó, extrato de camomila. E daí eu coloco aqui a data de quando eu fiz, pra eu acompanhar. Se passou de seis meses, o extrato continua sem cheiro e sem a aparência ruim, você pode utilizar, não tem problema. Tem extratos, como o extrato de barba-timão, desse sabonete queridinho que eu falei pra vocês. Eu já usei extrato de barba-timão com dois anos. Porque o extrato de barba-timão, ele é fungicida e bactericida. E ele é estudado, é uma planta que foi estudada pela Universidade de Maringá. E a eficiência dele como cicatrizante é superior à daquela pomada nebacetim que a gente conhece tanto. Então ele é fantástico essa planta, é a casca de uma árvore, né, do barba-timão. Então esse extrato, ele dura muito tempo, porque ele não estraga. Eu usei, que não falei, até dois anos, mas eu não usei por mais de dois anos, porque acabou, né. Então eu não posso dizer pra vocês, pra mais de dois anos. Mas ele tava perfeito com dois anos. O extrato do barba-timão é o extrato alcoólico. O extrato alcoólico, ele tende a durar até mais tempo do que o extrato glicerinado. Porém, nos sabonetes, é melhor a gente usar o glicerinado, porque ele não turva a base glicerinada. Ele deixa a base bem transparentinha, bem límpida, do jeito que as pessoas gostam, né. O sabonete natural, o sabonete artesanal, além dele ter toda essa maravilha da pele, as pessoas gostam que ele seja bonito, né, então ele tem que ser bonitinho. Então, o extrato glicerinado, ele ajuda muito nisso, principalmente nas bases transparentes. Na branca não faz diferença. Você pode colocar o que difere aqui, a formulação, só pra você que não entende ainda, base, ela é a mesma base, é transparente. A branca, a diferença é que essa daqui vai um pigmento, pra deixar ela branca assim. E esse pigmento impede que você veja, assim, se turbou, se deu alguma coisa de reação do extrato. Então, aqui na base branca, você pode colocar qualquer tipo de extrato que não aparece. Mas na transparente, quando você põe o extrato alcoólico, ele meio que separa um pouquinho, né, a base fica meio detalhadinha, assim, é normal, muda um pouco o aspecto. Então, por isso que a gente usa mais o glicerinado ou o glicólico. Eles são, eles se misturam homogeneamente ali com a base e dá um efeito muito bom. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pela companhia aí até o final. Se você tá ainda, não der o teu like e gostou da aula, marca o teu like aí, não esquece não, que isso é bastante importante pro canal aqui, pra divulgar, pro YouTube continuar mandando essa live pra quem não participou aqui ainda, né? E a gente se vê! E a gente se vê!